A gente vê com muita alegria esse movimento do mercado brasileiro, esse amadurecimento em relação à automação de marketing. Então, antes tinham muitos termos que eram confusos, desde inbound marketing, lead nurturing. Então, todo o processo hoje de marketing digital já está habituado com esses termos, com essas estratégias. Então, o que a gente sempre está passando para o mercado agora é o amadurecimento. Tem muita gente fazendo conteúdo no mercado. Então, a gente até brinca que é um content shock, que a gente chama, que é muita gente fazendo conteúdo. E não tem tanta essa demanda para esse movimento. Então, quem está se destacando hoje em automação de marketing, em content marketing, são as empresas que mais estão entendendo o perfil, a persona do seu cliente, que seria o público-alvo. Então, hoje as ferramentas, elas nos dão esse apoio para fazer todo o traqueamento, o rastreamento. Então, elas deixam rastros digitais. E através desses rastros digitais, a gente consegue saber o perfil, que página que visitou, qual é o momento da compra que eles se encontram. Então, a gente parar de enviar e-mails em massa e cada vez mais pensar num um a um, enviar e-mails automatizados, enviados no momento correto da jornada de compra, é o que vem fazendo a diferença. Então, as empresas que estão usando da forma correta a automação de marketing já estão tendo resultados. E no Brasil, hoje, a gente tem muito case, já muito bacana. E eu acredito que as empresas hoje que usam automação são aquelas empresas que trabalham com B2B. cada vez mais o marketing digital está associado à área comercial, fazia esse elemento de marketing e vendas. Então, o próprio marketing digital está servindo vendas nesse sentido e gerando uma taxa de conversão, tanto nas suas páginas, na parte de marketing, mas também na área comercial. Então, eu acho que isso é um grande diferencial, é um amadurecimento do marketing. E o mercado brasileiro, eu acho que no mundo, é um dos que mais usam automação de marketing, segundo algumas pesquisas do próprio Datanise. Então, a gente está bem otimista com o mercado.